Olá meu povo, mais um vídeo top aí no canal JGN Máquinas O cliente me trouxe hoje essa furadeira da Skill 500 watts Ela tá com um barulho muito estranho Vou testar aqui e ver se dá pra vocês ouvir galera Vou abrir ela aqui pra nós ver o que foi que houve Qual é o problema dela? Acompanha o vídeo aí galera Vamos lá, vamos começar abrindo ela Tirando esses parafusos O cliente trouxe ela, disse que ela tá sem força E fazendo um barulho muito estranho Furadeira da Skill com um barulho estranho Galerinha, não esquece de tá deixando aquele like Pra fortalecer nosso canal Isso ajuda o YouTube a recomendar nossos vídeos galera É de graça galerinha Mas é muito valioso pra gente Que trabalha no YouTube Isso é muito bom, faz com que o YouTube recomenda nossos vídeos galera Furadeirazinha da Skill 500 watts Vamos abrir ela aqui Tiramos já os parafusos Ver qual é o problema O que tá acontecendo com ela Tirar da tampa Tá até seca Não tem graxa de nada Vamos ver qual é o problema Mandar pro cliente Ver se ele autoriza galera Eu tô vendo um de cara aqui Que no final da ponta desse induzido Fica uma Uma buchazinha Tá vendo que ela quebrou galera Um pedaço Outro pedaço Tá vendo? Isso aqui faz que o induzido fique Balançando dentro Batendo na bobina Aí fica o fogo alto Sem força E o barulho Quebrou essa bucha Vamos abrir pra O arraste tá bom Esse arraste é o que faz Dar o impacto galera Quando você for furar a parede Quando você for furar a madeira Aí sai do impacto Tem essa placazinha de mudança aqui Que é o que faz sair do impacto A engrenagem tá boa Vamos tirar aqui a bobina fora Olha aí Ainda tem um pedaço Da bucha Quebrada Tirar o induzido fora Coletor tá bom Aí galerinha Mas o induzido não presta mais Acabou os dentes da engrenagem Acabou os dentes da engrenagem Isso aqui vai dar um orçamento caro Talvez o cliente não Não troque galera Porque vai ter que trocar Esse induzido Isso aqui é um defeito Dá skill A maquita tem máquina que Tem o pinhão Aqui na ponta Desgastou a engrenagem É só você tirar o pinhão E colocar outro Substituir Pronto Aqui não Aqui você tem que trocar Essa peça toda O induzido todo Só porque estragou Aqui a ponta do eixo Por causa disso Tem que trocar Esse induzido todo Essa é a peça mais cara Da máquina O induzido O rotor E a bobina São as duas peças Mais caras Tem que trocar Os cavão também As escovas de cavão Tá vendo que tá curtinha Não tá chegando Nem a aparecer mais aqui Exatamente porque Tava balançando O coletor aqui dentro Aí o fogo fica alto Come mais a escova Galera Passar o orçamento Pro cliente E ver se ele vai autorizar Um jogo de escova De cavão Um induzido Uma buchazinha Que quebrou-se toda Tá faltando até um pedaço Acho que deve estar Por dentro dela aí Passar o orçamento Pra ele Pra ver se ele vai autorizar Galerinha Você que gostou Do vídeo aí Não esquece de estar Deixando o teu joinha Pra fortalecer o canal É isso aí galerinha A máquina tá fechada O cliente não autorizou A gente passou o orçamento Pra ele O cliente não autorizou Aí a gente fechou A máquina Do mesmo jeito Toda fechadinha Vamos passar pra ele Pra ele levar de volta Ele disse que ia ver Depois se fazia ou não O orçamento Deu 170 reais Essas peças aí Que eu mostrei pra vocês Aí ele disse Que não valia a pena Mas ia ver Qualquer coisa Procurava a gente É isso aí galerinha Só pra finalizar o vídeo Mostrar pra vocês aí Que foi feito o orçamento E o cliente não autorizou Vamos esperar ele vir pegar Valeu galera Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau